Eu vim aqui falar alguns filmes que eu já vi e achei muito bons pra vocês verem na quarentena. Eu vou falar por ordem de que eu mais gostei. Toc Toc, Lion, Milagre na Cela 7, O Preço do Amanhã, Até o Último Homem, O Menino que Descobriu o Vento, Nada a Esconder e Corajosos. Eu vou falar meus livros favoritos também, só que dessa vez sem ordem de preferência porque eu não sei escolher um favorito. O primeiro é A Garota que Perseguiu a Lua, é um livro só. O segundo é A Seleção, que é uma coleção, que vai ter filme da Netflix em breve. E o terceiro é A Maldição do Tigre, que também é uma coleção. É isso, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado.